Aí, vamos lá, o segundo segmento que a gente tem, que vai ser de muito, mas muito, muito, um grande número de pessoas vai aceitar esse produto, se você falar, se você ofertar, se você disser que você trabalha com esse produto, você vai ter uma abertura imensa de negócio para você fazer, que é maquiagem, maquiagem, eu procrastinei muito para aprender sobre esse produto, e eu fui começar a aprender sobre esse produto em 2018, e eu fui fazer um curso sobre esse produto esse ano, só que nesse meio período, na prática, você aprende muito mais que na teoria, então eu aprendi o nome dos produtos, eu aprendi como usar os produtos, como mostrar os produtos, você não precisa usar, talvez a gente tenha a tua irmã, a tua esposa, tua vizinha, as suas clientes, elas vão te ensinar isso, como? Na prática, mas você precisa conhecer esse produto, você precisa entender como que ele funciona, por quê? Porque se você chegar para uma mulher, e você falar assim, o que você gosta mais? Lílio, o que você gosta mais? Perfume ou maquiagem? Maquiagem. O que significa isso num processo de abordagem, num processo de escala aqui? Eu não conheço ela, eu estou fazendo um contato frio, eu estou extraindo informação, para quê? Para que eu possa oferecer o que ela mais quer, o que ela mais usa, o que é mais fácil de eu fazer ela se tornar uma cliente minha. Por quê? Eu não quero que ela fale para mim, mas eu já tenho uma marca que eu uso, eu já compro de outra pessoa, eu não estou precisando desse produto, eu não quero ouvir isso dela. Então, eu vou falar de um produto que mesmo que ela não precise, ela compre. E existe duas linhas que uma mulher e muitos homens usam, que mesmo que não precisa, compra. Para os homens, normalmente, 99% dos casos, 98% dos casos, é perfumaria. Mas, para as mulheres, é maquiagem. Ela não precisa de um batom para ela comprar. Ela não precisa estar precisando de um primer, de uma base ou de um pó, ou até mesmo de uma máscara. Ela não precisa desse produto para ela comprar. Ela compra.